E aí galera, estou trazendo aqui pra vocês Duelist Que o Luigi ficou me enchendo o saco Não, mentira o Luigi que eu estou assistindo esse vídeo Ele tá pequenininho Então eu vou mostrar ele aqui pra vocês Eu vou jogar acho que uma partida ou duas Pra não ficar muito grande Porque eu joguei de estratégia E eu não vou dar muito corte não Então vamos nessa Ah é, pera aí Antes eu queria mostrar que eu tenho alguns decks Daqui são os Esses aqui são os generais Que é o Lionar Songhai Vitorian Abysian Magmar Vanar E aqui é o Nelson Que é as cartas que eu posso colocar aqui O Vanar é baseado em Em Spells Magmar é Força Bruta Abysian é Minions Me vou calmar as pessoas divinas Isso aqui ele é baseado Eu entendi Eu não entendi muito bem Parece que ele é baseado em ataque da distância Sanghai Deque rápido E Dispel E o Lionar É de Tipo enchevida Essas coisas Tem uma card nessa desgraça Que é uma card parecida com o que eu odeio No Hearthstone Que ela coloca a força do bicho Igual a Resistência dela Então vamos nessa Dar um cortezinho aqui O jogo deu uma mudagem de visual muito bonita Eu gostei Os menus dele mudou tudo Eu não vou tacar as caras de começo Senão ele vai Explodir meu bicho Tirar esses dois aqui Caralho Ver outro igual E um filho da puta Mais pesado Olha lá o filho da puta Sabia que ele ia começar com essa desgraça Olha que é maneiro Eu vou sumar um dominio From the opponent deck Dispel Daqui é maneiro É maneiro É maneiro mais Contra o Magomor Droga Ele deu activate No bicho dele Filha da puta Hummm Não Ah eu continuo apanhando Eu sou burro Podia ter que colocar Nesse place Ah Mas ainda que é bom Ainda que é bom Filha da puta Filha da puta Ai meu deus Filha da puta 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 �� e aí hoje não é meu dia de sorte a filha da puta sério eu vou me dar um backstab mano e olha me dá um backstab conheço om Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...